Música 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 Soluções Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao canal do Netwebsystem e hoje estamos aqui para jogar Ladybug Mas lá então É verdade eu já joguei alguns, portanto bora lá ver o que é que este jogo trata, é um jogo de basicamente de plataformas portanto é só chegar para um lado para o outro, é quase como outros jogos do tipo basicamente é sempre o mesmo modelo, mas antes de jogar temos um modo de história relatado com imagens, enquanto isto faz o loading, aí está, temos aqui Ladybug Vamos lá apanhar aqui Vamos lá apanharmos aqui estas cenas todas as cenas Ladybug gato esbarrado com o carro vamos saltar aqui por cima, há umas pardocas aqui uma pareda ai esbarrou com a cancela fogo fogo, traseira à vida pode ser vamos lá aqui apanhar então as cenasitas mas isto não tem nada que saber basicamente é só isto vamos lá aqui o Tudel saltar por cima bem agora temos aqui a cera para subir para os telhados vamos lá oh ladybug eu gato do barro para baixar muito bem ó para a parede aí está muito bem salta estamos a ficar bons disto para baixo para cima muito bem muito bem estamos a jogar muito bem este jogo para crianças bora ai na morra não é nada a rapariga é uma atleta instruído aos jogos olímpicos caraças falha na altura tem de vertigir só aquele salto olha aí o sinal meu olha o carro agora agora ao lado e como não só está muito antes não a coisa que pode correr mal pois o jogo não dá tempo para a gente mudar a opção que fez por baixo está a ficar muito rápido mas esteve um lugar mais a calma outra vez por cima caramba bora sem medo bora é um bocadinho depois para a parede aí está solta para cima solta para o lado anda para a parede está a ficar muito rápido vai bem que a gata manda-se dos telhados solta não quase quase seguimos lixando ali o jogo todo agora queria chegar ao final vai lá termina nível estamos a jogar tão bem não quer perder agora aaaaaaah que vertigas meu como é que a gata não perde vida a sério a sério lá estou cá lá estou cá para baixo boa a parede aqui do caminhão a parede aqui para baixo para baixo para baixo não porque regaça a vida e acho que ficamos por aqui pessoal ficamos por aqui porque ela agora não deixou-se a sério agora vai ter que vir o gato no ar e basicamente foi isto pessoal basicamente o jogo é este não tem nada a receber mas para quem gosta e assiste na Disney ou na RTP2 além de Bung este desenho que já fica a cartão de japonês perdeu essa fama no Japão é uma mistura de Sailor Moon vai digamos assim com o Power Rangers acho eu tipo isso e o que é que acontece isto saiu do Japão mas ficou famoso na França e de França foi convertido para o Japão outra vez e agora está em todo o mundo vai na temporada 3 na França acho eu em Portugal estão a estrear ainda episódios da temporada 2 eu costumo ver porque o meu Miguel gosta muito de Landybuck eu também gosto de Landybuck porque tem aquelas piadas fixe mas pronto então se está cá e assim me despeço agora vou caçar o gatinho no ar miau ok isto foi estúpido retardado tchau aí pessoal tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri